Aonde você tá, meu filho? Você já tá liberado? Já, já. Ué, então por que esse cara tá comigo aqui ainda? Eu tô dentro do porta-mala, mano. Como é que você tá me ligando? Ah, beleza. Ah, é, eu tô gemado. Não, não, é... Puta merda, mano. Não dá nem pra contar onde que eu tô, velho. Caralho, mano. Não dá nem pra contar onde que eu tô, velho. Não dá nem pra contar onde que eu tô, velho.